A vida que só é ruim quando nos chove no chão Mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção Tomara que chova logo, tomara meu Deus, tomara Só deixo meu cariri, lute no pau de arara Só deixo meu cariri, lute no pau de arara Cordel do Tono Encantado na terra do Padinciso Do Papai Noel ao Alã no reino do Mega do Nordeste Estamos aqui para falar de um cabra que encanta com seus cordéis E hoje ele vai se encantar quando a surpresa dele encontrar Cabra macho que vai chorar quando a máquina dele lá chegar Não sou poeta, longe disso Mas foi com empenho o cordel para um amigo Ruim como sou de letras e coisas que tenham a ver Aqui me vejo na briga com elas, tentando algo a dizer Cinzela mensagem a quem sorri em as letras de fazer cordel Que não é ninguém menos do que nosso amigo Alain Dier É assuntado em sorte que você poetizou com maestria Tenha presente, meu caro, que mesmo sendo de esquiva Por vezes inaclamável, às vezes ele se vira E em cheio nos atinge, entrando veloz em sua vida E como a musa inspiradora não está de boas comigo Deixo aqui saudações deste Mega que é seu amigo E porque não de todos Que aos seus versos tenha assistido Agradeço sempre o valioso tempo com o nós compartilhado Sou nordestino igual a tu Busco força e sabedoria sobre o sol da Caatinga Fico feliz em saber que a união de um grupo Realiza com estima um poeta marcineiro Que por acaso é madeiro Como Carcará nascido no Ceará Ficamos sabendo de um amigo Mega Que mesmo assim, meio a sua revelia Um Mega evento iria participar Acostumado a transformar prosa em versos Torneando palavra em forma de alegria No formão da coisa poética Logo teria seus olhos a brilhar Não tardaria a realizar seu sonho Ao receber uma singela homenagem Nem só de rima ou só de roupagem Mas de matéria concreta e correta Uma máquina de aço e engrenagens Que é para poder produzir mais serragem E na madeira maciça e bruta Poder a beleza entalhar A sorte é incontrolável e impossível Da gente entender Mas a gente sempre espera o melhor acontecer Tenho por esse amigo oculto Muito respeito e devoção Pelo seu jeito tranquilo E muita disposição de ajudar a quem precisa Com muita dedicação É um cabra deslocado Com grande coração Que pode ter sorte grande Sem ganhar nada não É um membro respeitado Do nosso meio artesanal Que tem realizações Mas também tem seus Deu mal Uma pessoa do bem Que só faz acrescentar Um cabra porreta Que dá gosto de ajudar Feliz Natal meu garoto Sucesso a realizar Com seu brinquedo novo Hoje estamos a entregar Ao nosso querido amigo E por de veras um apaixonado Além da esposa amada Tem a marcenaria E também as miniaturas Mas nada vai superar Um roxinho torneado Alan me disse um dia Amigo não posso Não consigo Em minhas mãos Esta linda madeira De um roxo divino colocar Aqui onde moro nunca vi Não acho nem para olhar Nem para fazer um palito Quanto mais para tornear Mas não contava com o mega Este grupo maravilhoso Que tudo pode E juntos faz E que neste Natal Dadivoso Vai tornar um sonho verdade E brotar dos olhos De todos gotas de felicidade Meu sonho é conhecer Juazeiro do Norte Terra de Padre Cícero Mas enquanto isso não acontece Vou assistindo Literatura de Cordel Com Alan de E Declamando Sentado num banco Comendo pastela Alan de E Inspiração pura Que já vem com pó e arte A marcenaria é uma cultura Aonde os megas fazem parte E aqui no nosso meio Robismo é o estandarte Tem técnicas de todo tipo Garranchos Desenhos e pinturas Mas também tem quem não queira Aderir numa boa leitura Respeitando o individual Sem inveja e sem censura Vou tentar fazer um cordel Mas me falta a inspiração A rima A oração e a métrica Do que eu tenho a precisão Para fazer um cordel Sobre um amigo do sertão Marcineiro encantado Com as letras do momento Pó Muito pó Poeira com cavaco Casca e sementes Homem honrado Querido pelo povo do sertão Inspirando os marcineiros Megas Companheiros de profissão A dividir contigo As coisas do coração Doando parte de si Em rima e oração Em um cordel encantado Da turma do morcegal Um dia Deus lá estava Cuidando das coisas do céu Decidindo-a com São Pedro Contra o ímpio caminhão Se as almas ali ficavam Ou desciam para o Belevéu Quando foi interrompido Pelo padre Cício Romão Santo do Juazeiro Disse a ele Ao grande juiz Lhe trago um meio pedido Que vem de um homem de fé Reza todo dia o cabra Por algo que sempre quis Sonha com um lindo torno O grande poeta Landier Respondeu o Pai Eterno Tem um coração muito mega Entrega este presente Ao versador dedicado Pai de Incício Lhe agradece Ajoelha Aceita e pega Para levar ao seu grande amigo O tal torno encantado E o amigo Landier Assim esse cabra Mais bravo que um catiço Com fome Chorou E chorou como uma criança Quando o caminhão chegou E descarregou aquele pacote O primeiro pensamento foi Que essa não é minha sorte Ainda mais aqui no norte Assim a entrega está no destino errado Mas quando viu seu nome O coração pulou em uma batida As pernas fraquejaram Meu Deus O que está acontecendo Não estou entendendo Mulher traz um copo d'água Que estou tendo um passamento Passado o susto A Landier foi contemplar o presente Já estava todo sorridente E sem ter tomado a guardente Mas já havia escovado os dentes E com planos fervilhando na cachola Daquele pequeno grande homem Nessa noite não dormiu E então refletiu E só a mulher acordou Três vezes pedindo para ser beliscado Para ter certeza que não tinha surtado E nem estava sonhando acordado Depois do susto dado Já foi no dia seguinte E mesmo sem cair um cisco nos olhos O cabra caiu num choro copioso Mas que é saudável E representa a sublime manifestação Da sensibilidade interior do cabra Simples do interior Aonde esconde sentimentos mais profundos De um sujeito humano E ainda traz o benefício das lágrimas Que lubrificam o globo ocular E faz o olho brilhar A Landier A sorte é mesmo algo incontrolável E difícil de entender Mas um cabra retado Que pelo grupo Sempre fez questão de empreender Dá uma rasteira nessa danada da sorte E a obriga a entender Que mais do que ter sorte O bom mesmo é dela não depender Seguir sempre em frente Com essa alegria e disposição em ajudar Dessa forma Nada mais resta a sorte Do que se curvar E humildemente aceitar Que com esse tal de Alain É melhor não arrepiar E deixar o homem o torno ganhar Dos seus amigos Mega Receba esse presente É uma singela homenagem Ao nosso poeta Marcineiro Faça uso e zelo Depois nos mostre a sua obra modelo E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro